Deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, V. Exª. dispõe de 10 minutos regimentais. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, vou aqui aprofundar um pouco mais o tema da questão específica do reajuste da tarifa de gás que havia uma previsão de entrar em vigor em 1º de novembro deste ano, daqui a poucos dias, hoje é dia 29, e este reajuste, em média, seria de 30%, 30%, referente ao trimestre que terminou em outubro. E afetaria o gás industrial, afetaria o gás natural veicular, o gás encanado e, quissá, o GLP. Bom, hoje, a inadimplência da Naturg é na ordem de 30%. Se a tarifa aumentar, nessa proporção de 30%, possivelmente essa inadimplência vai crescer para 50%. E como há uma determinação legal de não se cortar gás, evidentemente que seria um fracasso da política tarifária. Além do mais, o contrato que a Petrobras fez com a Naturg é um contrato leonino e que se respalda em uma fundamentação que não é justa e nem legal. Porque a fórmula de reajuste trimestral do preço da molécula do gás que a Petrobras vende para a distribuidora, esse reajuste é função da variação do preço do barril Brent de petróleo e da variação cambial do dólar. E todos sabem que, por causa da pandemia mundial e, principalmente, lá nos Estados Unidos, o dólar está quase batendo seis reais. E repassar isso para o bolso do cidadão é quase um crime contra a economia popular. Além do mais, e volto a afirmar, o gás não é commodity, não pode ser reajustado por preços que não dizem respeito à questão da produção local de gás. Reajustar por barril Brent, por variação de dólar, é o petróleo, barril de petróleo. Gás, não. Gás é produção local. O Rio de Janeiro é responsável por mais de 65% dessa produção nacional. E as concessionárias que exploram esse gás reinjetam mais de 50% desse gás, fazendo com que nem roia de participação em especial a gente tenha sobre esse gás que é reinjetado. Então, há um erro basilar nessa metodologia de reajuste. Mas, em boa hora, a agência reguladora tratou dessa questão no dia de hoje e verificou de uma forma clara e insofismável de que nada disso seria possível que ela concordasse. E lá pelas tantas, e esse trecho eu faço questão de ler, diz a Gênerza, da leitura das matérias acima, matérias que saíram na mídia, é facílimo perceber o movimento das agências reguladoras no país, bem como dos poderes concedentes. Todos no sentido de amparar a população nesse momento tão crítico e sem precedentes que vivemos atualmente. E a Gênerza não pode ser alheia a isso. Notadamente, porque encontra-se em curso diversas medidas protetivas editadas pelo poder público, as quais não pode esta reguladora simplesmente ignorar. Nesse sentido, inclusive, vale iluminar o projeto de lei número 2349 de 2020, que acaba de ser aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a LERJ, que proíbe o aumento da tarifa dos serviços públicos concedidos durante o estado de calamidade, decretado por conta da pandemia de coronavírus, restando ao governador em exercício, sancioná-lo ou não. Vale a sua transcrição parcial. E aí só vou ler o artigo 1º do nosso projeto de lei, que foi a sanção do governador. Fica proibido o reajuste a maior das tarifas realizadas pelas concessionárias e permissionárias dos serviços públicos no âmbito do estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurar a pandemia, função do novo coronavírus Covid-19. Assim posto, continua a agência reguladora, através do relator, conselheiro Tiago Mohamed, a justificar a sua decisão que foi, no dia de hoje, aprovada. E que assim conclui ele, artigo 1º, reconhecer o direito da concessionária, segue Rio, ao reajuste das tarifas do gás natural, conforme cálculos da Capete. Mas suspender sua implementação, enquanto perdurarem os efeitos decorrentes da pandemia, causada pelo novo coronavírus, com esteio na Lei Estadual nº 8769, de 23 de março de 2020, que é a última lei nossa que reconhecemos a camelamidade pública no estado do Rio de Janeiro, até 31 de dezembro do corrente ano. Então, dito isso, senhor presidente, eu mostro aqui que desde que começou o estado de calamidade pública aqui no estado do Rio de Janeiro, função da pandemia, por volta de 16 a 17 de março desse ano, que a Assembleia Legislativa tem se dedicado fortemente a esse tema. Inicialmente, exclusivamente. E agora se abriu um pouco para outros temas também relevantes. E se dedicar a esse tema, porque essa é a questão central que vive o estado do Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo. A nossa economia está dilacerada. O desemprego continua numa marcha virulenta. A perda de poder aquisitivo do cidadão é constante. Então, é inadmissível que uma estatal, como é a Petrobras, ou que uma agência reguladora fosse permitir esse esbulho ao consumidor de gás do estado do Rio de Janeiro. Só espero, senhor presidente, já que a decisão da Agenerma será publicada pela autonomia que tem de decidir, que compete a agência reguladora mediar os conflitos entre o poder concedente, a concessionária e o usuário, que o próprio governador em exercício, o senhor Cláudio Castro, sancione a lei que essa Assembleia Legislativa aprovou, se reúna com o presidente da Petrobras, com a direção da Naturge, e busque, para depois da pandemia, outra fórmula de reajuste, que não seja essa fórmula expúria, que considere variação cambial e variação de preço de barril de petróleo internacional, para reajustar a tarifa de gás. Isso é inaceitável, a Assembleia Legislativa se posicionou correta e fortemente nessa luta, e a agência reguladora agiu também muito positivamente. Muito obrigado, senhor presidente.